Uma família marcada pela violência sexual sofrida por uma criança de 4 anos de idade. Marcas que os pais vão levar por toda a vida. Marcas que não ficam somente no corpo, mas na mente de uma criança de apenas 4 anos de idade. A família devastada pelo abuso sexual mora em Palmas há cerca de 2 anos e ainda não está acreditando em toda a situação vivida após o dia 10 de fevereiro de 2023. A denúncia realizada pela família é que a filha de 4 anos de idade, matriculada em uma conhecida instituição de ensino da capital, sofreu abuso sexual dentro da própria escola. E conta como tudo aconteceu. Eu fui buscar a minha filha no colégio, no dia 10, no mês passado, mês 2, por volta das 18 horas. Quando eu fui pegar ela, eu percebi que ela não estava igual aos outros dias. Aí ela já veio me contando uma história, ao sair da escola, que, mamãe, eu machiquei a minha pérola. Aí eu falei assim, mas você machucou a sua pérola como? Não é uma coisa normal, né, uma criança machucar a parte íntima, né? Ela chama o órgão genital dela de pérola. Aí ela, não, eu fui correr para abraçar uma coleguinha, né, e eu caí e machuquei a pérola. Aí depois ela me contou outra história que subiu na mesa e que caiu. Eu falei assim, mas a professora deixou você subir na mesa? Ela falou, não, não. Aí eu vi que tinha algo errado. Aí não conversei mais com ela, coloquei ela dentro do carro e a irmãzinha dela e viemos para casa. Ela conta que, achando estranho o comportamento da filha, e aquela história foi verificar. Quando eu fui olhar, que eu fui tirar o short, eu percebi que a calcinha dela estava um pouco suja de sangue. Aí eu achei estranho, tirei a calcinha. Quando eu fui olhar a pérola, né, tinha sangue, estava sujo de sangue, estava com cortezinho do lado, estava com escoriação na pele. E estava mexido. Aí eu fiquei desorientado, né? Ao se deparar com a situação, a mãe pergunta mais uma vez para a filha o que tinha acontecido. E ela fala para a mãe. A mamãe sempre ensinou que não pode mentir, Deus não gosta de mentir. Conta para a mamãe, mamãe é sua amiga, me conta. Aí ela começou a me falar, começou a chorar. Aí ela me contou. Mãe, sabe, eu fui ao banheiro sozinha. E aí eu estava fazendo xixi e um menino estava me espiando. E ele empurrou, me empurrou e eu quase caí no vaso. Ainda bem que eu não caí no vaso. E aí ele colocou a mão, ele colocou a boca, ele colocou um negócio que eu não sei o que é. Ela nunca tinha visto um óculos genital, né? Nunca tinha visto de homem. Então ela não sabia me explicar muito bem o que era. A menina de quatro anos ainda relata a mãe, que procurou e contou à professora sobre o ocorrido. Ela contou para a professora, né? E aí, ela disse que a professora bateu nas coxinhas dela e falou, vai passar, Helena, vai passar. Então ela contou para a professora e a escola não entrou em contato com você? Não, não entrou em contato comigo. E até então, eu achei que a professora fosse desplicente. Eu pensei, né? Nossa, que pessoal desplicente, eles não perceberam isso, né? Até então, fomos para a Unimed, chegou lá, ela relatou isso para os médicos, para os pediatras que atenderam ela. O ginecologista também atendeu ela e nos encaminhou para o Savi. No Savi, uma médica que cuida de crianças que são abusadas sexualmente, avaliou minha filha, medicou ela com coquetel. Ela tomou remédio contra HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis, já que teve corte, teve sangramento. A médica não conseguiu, do Savi, identificar se tinha rompido o IME ou não, né? E aí, de lá, eles me encaminharam para passar para uma avaliação do IML. Segundo a mãe e os familiares, a escola não deu nenhum apoio, mesmo depois de tomar conhecimento de toda a situação. E pior, a família acusa a professora de omissão e ameaça e que a criança está com muito medo e traumatizada. Quando eu falei para ela que ia lá na escola para falar para a tia, ela começou a chorar, ela estava sentada aqui lanchando, ela começou a chorar e falando, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí, eu falei assim, não, você não vai morrer. Quem falou isso? Ela falou, eu vou morrer sim. Ela falou que se eu contasse para o papai e para a mamãe que ela ia me matar. Ah, eu falei, menina, minha filha, quem falou isso para você? Fala para a mamãe, fala que eu vou chamar a polícia, nós vamos prender. Fala para a mamãe, quando o papai chegar, nós vamos prender essa pessoa. Ela falou, a tia, a professora. Eu nunca imaginei que além da minha filha sofrer um abuso sexual no colégio, que ela também seria ameaçada pelo funcionário do colégio, pela professora. A infância que deveria ser marcada por brincadeiras, amigos, colegas, a escola e a sala de aula, está sendo marcada pelo abuso sexual e pela omissão. Segundo a família, o abuso aconteceu dentro de uma escola tradicional aqui de Palmas e também, segundo a família, não tiveram nenhum apoio da instituição. A escola não me deu apoio, a escola nunca perguntou se minha filha precisa de um psicólogo particular, quais foram os nossos gastos, se ela está bem de saúde, porque ela toma esse medicamento, tem efeito colateral, né? Inclusive, ela tem que fazer exames durante seis meses, né? Então, assim, cinco vezes durante seis meses para ver se não contraiu nenhum tipo de doença, né? E fora isso, eles não, hora nenhuma, hora nenhuma, quando eu busquei a minha filha, eles me informaram que a minha filha tinha se machucado, que a minha filha tinha sido abusada dentro da escola, eles não me informaram nada.